Hahahaha! Eu, Sonic.exe, agora que estou musculoso, encontrei esse super carro aqui nesse estacionamento e achado não é roubado! Hahahaha! Eu acho que essa finalmente é a minha chance de roubar um carro e ter uma Porsche 711 na minha garagem! Hahahaha! Isso vai ser legal! Deixa eu ver por dentro como esse carro é! Oh, bonitão! Melhor eu roubar esse carro e levar até a minha casa o quanto antes! Hahahaha! Hum, parece que o Sonic.exe musculoso roubou uma Porsche e saiu varado para a casa dele, mas o que ele não esperava é que o nosso amigo Homem-Aranha estava vendo tudo! Ah, agora que eu sei que ele roubou aquela Porsche, eu vou poder invadir a casa daquele Sonic malvado e finalmente recuperar a Porsche para a Receita Federal! É, galera, para quem não sabe o que é a Receita Federal, é tipo um órgão do governo em que meio que pega as coisas que são suas, mas não são declaradas no seu imposto de renda... Tá, é um pouco confuso, mas vai deixando o seu joinha porque esse vídeo está super legal e também se inscreve no canal! E eu quero muito que você comente aqui embaixo nos comentários uma nota de 0 até 10 para aquela super Porsche azul que o Sonic roubou, mano! Porque agora é hora do Homem-Aranha recuperar esse item! Ah, legal! Olha só! Agora que eu cheguei com a minha Porsche, eu vou estacionar aqui na minha garagem! Haha! E eu vou deixar a porta aberta! Assim fica mais fácil quando eu for entrar! Agora eu tenho urgentemente que ir no banheiro fazer cocô! O que o Sonic.exe não espera é que o Homem-Aranha está prestes a pegar uma super arma muito louca para tentar invadir a casa dele! Ah, tive uma ideia! Eu vou ter que ir aqui na casa do Franklin para ver se eu encontro um tanque de guerra! Ele deve estar ali dentro da garagem, só que está cheio de seguranças e eu vou ter que executá-los! Ei! Nossa, o que já foi? Ai, quase que eu sou atropelado! Calma aí! É melhor nós irmos por trás para que ninguém me veja! Aqui, deixa eu pegar aqui... Ahn... Deixa eu pensar qual arma que eu posso usar! Uma bolinha! Perfeito! Ei! Errei? Pei! Errei? Pei! Oxi! Tá, eu vou ter que ir na arma mesmo! Pei! Nossa, olha isso! Só headshot! Beleza, vamos na espreita! Vamos na espreita! Galera, eu estou muito ansioso! Eu não sei se ele vai conseguir! Aqui! Olha aí, tem um cara aqui! Toma! Nossa! Toma! Não é possível! Ele é indestrutível! Toma! Ah, ah, ah! Pera aí! Um cortador de grama! É, não era isso que o Homem-Aranha estava esperando, gente! Pelo amor de Deus! Como é que a gente vai derrotar o Sonic com esse cortador de grama? Isso não vai servir pra nada! Ah! Mas, 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 pera aí! Olha logo ali! Tá com o tanque de guerra em cima do telhado! Vai ser um pouquinho só, assim, mais difícil da gente conseguir! Mas eu tenho certeza que o Spider vai conseguir escarrar a parede e pegar esse tanque! Bom, é melhor a gente ir até o final dessa casa, porque eu acho que lá por trás a segurança deve estar mais fácil! Ah, ah! Droga, tá! Cheguei aqui atrás, mas como é que eu vou escalar isso? Ah, ah, ah! Uou! Caraca! Que loucura! Graças ao seu like que você deixou nesse vídeo, apareceu esse helicóptero pra ajudar a gente na missão! Uhul! Ai, droga, eu não sei! Eu não sei pilotar helicóptero! Homem-Aranha controla a Spider! Uou! Uou! Pula, 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 pula! Ah! Ai, ai, ah! Eita! Droga! Só não pode pegar fogo no tanque, por favor! Tá, galera, eu acho que a gente conseguiu! É só a gente tirar esse tanque daqui o mais rápido possível e fugir da polícia! Porque com certeza eles ouviram essa explosão e esses tiros que a gente deu nos guardas! Vambora, Homem-Aranha! Uou! Olha a polícia! Caraca! Isso não é coisa de herói! Uou! Ai, cacilda! Eu não posso derrubar... Eu não... Eu não posso explodir o tanque! Ah, ai, que porcaria! Tá, é melhor eu esconder esse tanque em algum lugar mais silencioso! Um helicóptero! Droga, eu tenho que acertar esse helicóptero! O tanque tá pegando fogo! Gente, eu tô achando que vai dar ruim! Olha isso! Eu já tentei consertar o tanque e não adiantou! Ele continua pegando fogo! Na verdade, sumiu, ainda bem! Tá, agora é só a gente botar esse tanque em um lugar super escondido! Eu vou até colocar o meu óculos, porque assim eu fico imaginando que ninguém vai me ver, né? Beleza! Tá, eu acho que a polícia já saiu da nossa cola e finalmente conseguimos! Uh! Tá, agora o Homem-Aranha tem um tanque de guerra pra conseguir invadir a casa do Sonic e recuperar aquela Porsche que ele roubou! Gente, a casa daquele safado é logo aqui! A gente tem que entrar sem ele perceber! Ele pode estar fazendo qualquer coisa dentro da casa dele, mas a gente precisa encontrar a Porsche que ele roubou! Peraí, é melhor eu não entrar pela porta principal, né? Porque pode ficar muito na cara! Então é melhor a gente entrar lá por cima! E a gente pode usar o tanque não pra explodir, mas sim pra pular lá no segundo andar pela janela! Aqui eu vou estacionar o tanque bem aqui! E agora é só o Homem-Aranha usar o tanque de apoio! Vai, Homem-Aranha! Beleza! Chegamos aqui! E agora é só ele subir! Perfeito, perfeito! Psh! Agora vamos quietinho na espreita pra entrar pelo banheiro! Aqui! Ah! Que barulhos estranhos que eu tô ouvindo! Parece barulho de peido! Ah! Ah! Peraí! O Sonic tá fazendo cocô! Ah! Que nojo, véi! Não tô acreditando que eu vi essa nojeira! Quer saber o que eu vou fazer pra me vingar dele também? Bem, eu vou pegar a minha bazuca e eu vou explodir esse banheiro fedorento! Ei! Toma essa, Sonic! Hahaha! Tá, mas ainda não acabamos! Agora a gente vai ter que tentar encontrar a Porsche que aquele safado roubou! Mas eu duvido que ele é tão burro a ponto de colocar a Porsche de cara aqui na garagem! Então provavelmente a gente vai ter que procurar em outro lugar! Ela tá aqui! Conseguimos recuperar a Porsche que o Sonic tinha roubado! E vamos testar agora pra ver se esse carro realmente é muito rápido igual eu penso que ele seja! Uou! Além disso ele é bonitão! Olha só a aceleração dele! Uou! Muito legal! 3, 2, 1, vai! Uh! Eu não sou muito bom na direção, mas vamos lá! Tem nitro! Uou! Uh! Uou! É galera, eu acho que não é muito boa ideia deixar isso nas mãos do Homem-Aranha! Melhor a gente dar pra polícia pra eles resolverem esse caso! E aí